A Camerata Montenegro, hoje coordenada pela violinista e professora Karin Kupas, foi criada em 1977 com a finalidade de oportunizar aos alunos, além da execução das peças, trabalhar técnicas de interpretação, expressão e golpes de arco, sempre relacionando com a época em que a peça foi composta, dando maior ênfase para aquelas dos períodos barroco e clássico. Paralelo a esse repertório, são trabalhadas peças originais e arranjos para quarteto e quinteto de cordas, visando o crescimento técnico e musical dos instrumentistas. Além da professora Karin, foram coordenadores da Camerata os músicos e professores Carlos Jurandir Calazans de Almeida, a violinista e professora Rosângela Santos e o compositor e professor Matheus Kleber. O concerto desta segunda-feira foi apresentado a alunos de escolas de Montenegro. O concerto desta segunda-feira foi apresentado a alunos de escolas de Montenegro.